Hey, censuradas! Pela live que eu fiz aqui no canal, ficou bem claro que vocês amam literatura lésbica. Então, eu decidi trazer um combo com várias histórias bem sapatônicas, além de uma revista lésbica totalmente grátis. Tudo isso a um clique de distância. Que tal? Se você está curiosa para descobrir do que é que eu estou falando, já deixa o seu like e fica comigo até o final, porque hoje tem muita coisa boa aqui no Censuradas, viu? Eu sei que vocês devem estar ansiosos, então eu vou direto ao ponto. Eu quero apresentar um site de literatura lésbica que está recheado de histórias para todos os gostos. Tem romances, contos, poemas e até mesmo uma revista sapatão totalmente grátis. Me conta aí nos comentários qual desses gêneros faz mais o seu estilo. O site se chama Lettera e é um portal de literatura lésbica que vocês podem acessar tanto pelo computador, como pelo celular, tablet, enfim, por onde preferirem e saborear todo tipo de histórias com personagens LGBTs. São inúmeras produções disponíveis e com certeza você vai se apaixonar por alguma. Mas não é só isso. Se você leva jeito para escrever ou se já tem alguma obra escrita e quer compartilhar e disponibilizar para várias pessoas lerem, essa é uma dica especial para você, hein? Já que o site é todo formado por histórias das próprias leitoras do Lettera. Muito legal, né? Além disso, lá é bem fácil de encontrar a história ideal para cada momento. Sabe por quê? Elas são divididas por categorias e listas, como por exemplo, as ideias mais lidas, as ideias mais longas, mais curtas, mais comentadas, top teens e até mesmo autores favoritos. Se você está louca para ler obras com o tema de feminismo, religião, professor e aluna, diferença de idade que eu sei que vocês amam, histórias de médicas, advogadas, enfim, esse é o lugar certo. Tem de tudo lá, galera. E também, se não tiver, vocês podem criar. E acredite se quiser, mas não para por aí. O portal também tem uma loja onde vocês podem comprar diversos livros, ebooks a partir de R$ 1,99 e kits super lindos e coloridos que eu fiquei apaixonada. Sério, vocês têm que ver. Olha, eu aconselho vocês a colocarem o Lettera nos seus favoritos assim que terminar esse vídeo, porque sempre está rolando por lá sorteio, promoção, desafios literários. Ou seja, uma ótima oportunidade para vocês se dar bem, hein? No dia que eu estou gravando esse vídeo, está tendo inclusive um sorteio de um livro da Cassandra Rios, a escritora mais censurada do Brasil, que vocês me sugeriram pela live que eu estava fazendo no outro dia. Inclusive, se você não viu a live, dá uma olhada aqui no card. Para fechar com chave de ouro, o portal lançou a sua própria revista lésbica no ano passado, chamada Léssica, que está atualmente indo para a sua quarta edição, e onde as leitoras também podem participar ativamente, enviando textos e ilustrações. E vocês podem folhear a revista inteirinha através de um link disponibilizado pelo site. Lá vocês vão encontrar lançamentos da cultura lésbica, destaques do Letera, fanart, matérias sobre relacionamentos, entrevistas e muito mais. O Letera é 100% grátis, tanto para você publicar como para ler histórias. Mas é claro que a sua ajuda é super bem-vinda. Então, caso deseje apoiar o projeto, é só você entrar no site e clicar na aba Como Ajudar para ver o passo a passo. Esse super universo literário lésbico foi criado por Christiane Schwindan, uma autora LGBT que tem um blog com um pouquinho de seus próprios livros, e eu acho que também vale a pena vocês darem uma olhada. A ideia de criar um portal onde mulheres lésbicas poderiam escrever e ler histórias que as representasse, surgiu no final de 2015, após um site semelhante chamado ABC Less sair do ar, deixando algumas garotas se sentindo meio órfãs. Ah, antes de terminar, eu quero contar para vocês sobre um desconto super legal que eu consegui para a galera que me segue aqui no canal, que é inscrita. É o seguinte, há algumas semanas atrás eu falei sobre um livro da Diedra Ruiz, da coleção Arco-Íris. Ele se chama Simples como Amor. E para vocês verem como é que esse livro, essa história de amor lésbica, clica aqui no card. Mas se você for lá e curtir a história e quiser ter o livro nas suas mãos, é muito simples, porque eu consegui esse descontão para vocês, que baixa quase metade do preço para vocês adquirirem o livro. Então é só ir lá no site, que eu vou deixar na descrição, tá bom? No site da editora Vira Letra, digitar o cupom CENSURADAS, e aproveitar aí esse presentão. E aí, me conta nos comentários o que vocês acharam do tema de hoje. Curtiram? Querem que eu traga mais literatura lésbica aqui para o canal? Bom, então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os três vídeos semanais que eu posto aqui toda segunda, quarta e sexta, às 21h, tá bom? Além disso, me segue no Instagram que está aqui na tela para conferir conteúdo inédito, participar de enquetes para deixar esse canal aqui mais à sua cara, ver as últimas novidades em primeira mão e acompanhar as viagens que eu faço aí mundo afora. Se você assistiu até aqui, comenta a hashtag literatura lésbica para eu saber, tá bom? Um beijo e até logo!